Achatar a curva? Estamos um ano achatando a curva. E eu achatar a curva para quê? Para dar tempo para os hospitais se prepararem com leitos, UTIs e respiradores. Desativaram tudo. Eu dei dezenas de bilhões de reais. Onde está esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? O BF está desativado tudo. Você vê, eu diminuo o imposto federal de diesel e do gás inclusive. O que muitos governadores fazem? Aumentam o ICMS. O que estão querendo com isso aí? Vê lá o Rio de Janeiro agora, o prefeito. Fiquei sabendo, fechou tudo. Até a praia. A vitamina D é uma forma de você evitar que o vírus te atinja com gravidade. Onde você consegue a vitamina D? Tomando sol. É uma hipocrisia. Já foi provado cientificamente. Tudo, tudo. Com todo o respeito a você, não precisa ser inteligente para ver que tudo o que eu falei estava certo. Tudo, tudo, tudo. Não precisa ser inteligente. É uma briga política. Fala, amor. Presidente, é o seguinte. Quero te cumprimentar, desejar boa sorte, que Deus nos ilumine. Amém. E dizer que nós temos que valorizar, presidente, todos esses médicos que estão dando o tratamento pecoce. São milhares de médicos no Brasil. Todo mundo que está fazendo o tratamento pecoce está tendo saúde. É um direito do médico arranjar um medicamento, um alfileiro, fora da bula, é um direito dele. É um sonho. E quem não quer tomar, não tome, pô. Pode ser que lá na frente comprove que está certo, pode ser que também comprove que estamos errados. Mas por enquanto, quem não quiser tomar, que não tome, pô. E parabenizar pelo auxílio emergencial, presidente. Vai vir agora 44 milhares de médicos. Pouco, né? Pouco, mas é o que a nação pode dar. São 44 milhares de indivíduos. E mais uma vez aqui, Revista Veja. Pelo amor de Deus, Revista Veja. Pelo amor de Deus, deixe de ser um veículo da mentira, da desinformação. Jamais eu dotaria o lockdown no Brasil. Jamais. E digo mais também, como já disse, o meu exército não vai para a rua para cumprir decretos de governadores. Não vai. Se o povo começar a sair, entrar na desobediência civil, sair de casa, não adianta pedir o exército... Um exército não vai para cumprir o 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 exército não vai